O vento chegou, tem pipa tá no ar Tome cuidado com essa linha, pode machucar Moto na rua é um perigo se não enxergar Pescoço exposto, a brincadeira pode acabar O vento chegou, tem pipa tá no ar Tome cuidado com essa linha, pode machucar Moto na rua é um perigo se não enxergar Pescoço exposto, a brincadeira pode acabar Vamos se conscientizar, respeito sempre primeiro Lembra, posso machucar o velho passa motoqueiro Que a brincadeira é saudável, tenho que ser responsável Que o vento é variável, vida não é descartável E o céu azul ficou cheio, pipas no ar Só alegria no chão, ó o recreio, pipa voa é correria Um alerta acende o farol, transcende o velho Dilema tem cortante, tem cerol Abaixo a linha chilena É um perigo eu te digo, então tome mais cuidado Tem motoqueiro eu aviso, linha cortante é um estrago No lugar certo e sem fio, combate tá liberado Campão aberto e quem viu, mais um enrabiolado A raia corta o vento, linha branca no momento Pipeiro pôr diversão, olho no céu sempre atento Então molecadinha, vamos conscientizar A brincadeira é saudável, mas tá ligado que pode machucar O vento chegou, tem pipa tá no ar Tome cuidado com essa linha, pode machucar Moto na rua é um perigo se não enxergar Pescoço exposto, a brincadeira pode acabar O vento chegou, tem pipa tá no ar Tome cuidado com essa linha, pode machucar Moto na rua é um perigo se não enxergar Pescoço exposto, a brincadeira pode acabar O vento chegou, tem pipa tá no ar Tome cuidado com essa linha, pode acabar O vento chegou, tem pipa tá no ar Tome cuidado com essa linha, pode acabar